3 E não tô me reconhecendo Tô em casa pleno feriado E até o garçom sentir minha falta E já ligo preocupado É que agora eu só penso em você O único que eu me entendo apaixonado Eu tô falando sé Eu não quero ninguém Mas se você quiser eu quero Tu me descontenta E pista de festa Eu me lembro Mas quem me dera Bota a foto junto E conta de nada Eu me lembro Mas quem me dera Eu tô com festa Mas quem me dera Coração te espera Eu tô com festa Mas quem me dera Coração te espera Eu tô em cor e veneno, eu tô em caixa e desviado E até o caso não sentir minha falta e digo preocupado É que agora eu só perco em você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô falando certo, eu não quero ver você, não sei se eu quiser, eu quero Comigo, confia, me tira em festa, eu nem vim, mas me dera A porta só no chão, por resposta de raia, eu nem vim, mas me dera Eu tô em cor e veneno, eu não quero ver você, não é que eu esteja apaixonado Eu tô em cor e veneno, eu não quero ver você, não é que eu esteja apaixonado Eu não quero ver você, não é que eu esteja apaixonado Eu não quero ver você, não é que eu esteja apaixonado Eu não quero ver você, não é que eu esteja apaixonado